Esse DJ é bravo, me bota de perna aberta Eu sou cachorro bravo, te deixo de perna aberta Ai, minha perereca, ai, ai, minha perereca Eu sou cachorro bravo, te deixo de perna aberta Ai, ai, minha perereca, ai, ai, minha perereca Eu sou cachorro bravo, te deixo de perna aberta Ai, minha perereca, ai, ai, minha perereca Eu sou cachorro bravo, te deixo de perna aberta Ai, ai, minha perereca, ai, ai, minha perereca Eu sou cachorro bravo, te deixo de perna aberta Esse DJ é bravo, me bota de perna aberta Esse DJ é bravo, me bota de perna aberta Eu sou cachorro brabo, te deixo de pé na aberta Eu sou cachorro brabo, te deixo de pé na aberta Ai, minha perereca, ai, ai, minha perereca Eu sou cachorro, grabo, te deixo de perna aberta Ai, minha perereca, ai, ai, minha perereca Eu sou cachorro, grabo, te deixo de perna aberta Isso é o lendário Novamente No seu parede A pressão de Aquece o tal de Ela nem precisa disso É patricinha, o pai é rico Mas se envolve com o bandido Porque gosta do perigo Ela sarra, 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 sarra Sarra tcheca na ponta do pico Ela roça, 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 roça Punda na ponta do pico Ela sarra, sarra, sarra Sarra tcheca na ponta do pico Ela roça, roça, roça Punda na ponta do pico Ela sarra, 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 sarra Sarra tcheca na ponta do pico Ela roça, roça, roça Pra bater não pare não Ela sarra, 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 sarra Sarra tcheca na ponta do pico Ela roça, 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 roça Punda na ponta do pico Isso é o lendário Novamente no seu parede Aquece o tadinho Ela gosta de bandido Ela gosta do perigo Ela gosta muito disso Ela nem precisa disso É patricinha ou pai é rico Mas se envolve com bandido Porque gosta do perigo Ela sarra, 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 sarra Sarra tcheca na ponta do pico Ela roça, roça, roça Punda na ponta do pico Ela sarra, 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 sarra Sarra tcheca na ponta do pico Ela roça, roça, roça Punda na ponta do pico Ela sarra, 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 sarra Sarra tcheca na ponta do pico Ela roça, roça, roça Pra bater não pare não Ela sarra, 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 sarra Sarra tcheca na ponta do pico Ela roça, roça, roça Sarra tcheca na ponta do pico Isso é o lendário A lenda Do seu parede Isso é o lendário, a lenda do seu paridão Vem novinha, anda de nave, vem sentir a potência do grave Já que o baile já tá descansado, tu joga xereca e dá esporta a voar Xereca nova me fala muito bem, com 17 não é mais novinha Senta de novo no colo do pai, que nesse baile você vai ser minha Vem xerequinha, 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 vai se acabando, você mata a cabecinha Vem xerequinha, 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 vai se acabando, você mata a cabecinha Vem xerequinha, 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 vai se acabando, você mata a cabecinha Vem xerequinha, 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 vai se acabando, você mata a cabecinha Vem xerequinha, xerequinha, xerequinha Vai se acabando por cima da cabecinha Vem xerequinha, xerequinha, xerequinha Vai se acabando por cima da cabecinha Isso é um legário, novamente No seu prenda Vem novinha, anda de nave Vem sentir a potência do carro Já que o baile já tá descansado Tu joga xerequinha e nós volta a voar Xereca nova me faz muito bem Com 17 não é mais novinha Senta de novo no colo do pai Que nesse baile você vai ser vinha Vem xerequinha, xerequinha, xerequinha Vai se acabando por cima da cabecinha Vem xerequinha, xerequinha, xerequinha Vai se acabando por cima da cabecinha Vem xerequinha, xerequinha, xerequinha Vai se acabando por cima da cabecinha Vem xerequinha, xerequinha, xerequinha Vai se acabando por cima da cabecinha Vem xerequinha, xerequinha, xerequinha Vai se acabando por cima da cabecinha Isso é o lendário, a lenda do seu paredão Aquece, Tote Vem com as produções É pra bater no paredão Isso é o lendário, a lenda do seu paredão Ela gosta do sexo selvagem Ela gosta do botadão Pede tapa na cara sem pena Na xerequinha porradão Ela gosta do sexo selvagem Ela gosta de botadão Pede tapa na cara sem pena Na xerequinha porradão Penetra a penetração Penetra a penetração Vem a pirava, solta no direto Vai todo e saindo no tempo setão Penetra a penetração Penetra a penetração Vem a pirava, solta no direto Vai todo e saindo no tempo setão Penetra, penetração, penetra, penetração Minha piroca só quando é direto, metando e saindo no teu bucetão Penetra, penetração, penetra, penetração Minha piroca só quando é direto, metando e saindo no teu bucetão Aquece, todinho, é o lendário novamente, no seu parêndão, RK Produções Ela gosta do sex selvagem, ela gosta do botadão Pede tapa na cara sem pena, na xerequinha porradão Ela gosta do sex selvagem, ela gosta do botadão Pede tapa na cara sem pena, na xerequinha porradão Penetra, penetração, penetra, penetração Minha piroca só quando é direto, metando e saindo no teu bucetão Penetra, penetração, penetra, penetração Minha piroca só quando é direto, metando e saindo no teu bucetão Penetra, penetração, penetra, penetração Minha piroca só quando é direto, metando e saindo no teu bucetão Penetra, penetração, penetra, penetração Minha piroca só quando é direto, metando e saindo no teu bucetão Isso é o lendário, a pressão mundial do seu paredão ABC o código RK Produções, é pra bater no paredão A novinha vem jogando e vem fazendo assim A novinha vem jogando e vem fazendo assim A novinha vem jogando e vem fazendo assim A novinha faz assim A novinha faz assim A novinha vem jogando e vem fazendo assim A novinha vem jogando e vem fazendo assim Jogando a xereque em mim Jogando a xereque em mim A novinha faz assim 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 O rei das produções está aqui O rei das produções está aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.